Eu queria dizer que superou todas as minhas expectativas que eu tinha. Eu sou católico, mas eu não frequento muita igreja. E com esses dois, três dias que eu fiquei aqui, eu senti que me aproximei bem mais de Deus. Cada acampamento, cada retiro, é uma vivência diferente que eu tenho com Deus. E esse, em especial, também, vem num momento bem importante da minha vida espiritual. Então, acrescentou muito pra mim. E as amizades, a convivência aqui dentro foi bem importante. Eu fiz muitas amizades aqui, sinceras, todas com o mesmo propósito. Que é buscar a Deus, ficar mais na linha e não desviar e pensar mais no mundo. Esse retiro me surpreendeu. Eu não esperava que eu ia me sentir tão bem, tão em casa, assim. Mesmo estando entre irmãos aqui, porque também sou da igreja, mas eu me senti muito em casa. Vocês mostraram a ser muito unidos. Às vezes a gente quer ir pela direita, mas Deus diz, não, filha, você vai ir pela esquerda. Então, e é nisso que a gente acaba, muitas vezes, ficando frustrado. Mas, ao passar do tempo, e quando a gente menos espera, a gente começa a entender a vontade de Deus pra gente, pra nossa vida. E a gente vê que o que Deus tem pra gente, realmente, é muito melhor. Esse acampamento eu tentei buscar, mostrar que Deus já fez tudo que a gente poderia desejar dele. Ele já fez mais do que nós poderíamos imaginar. Ele nos deu muito mais do que eu mereço. Muitas pessoas não sabem o que esperar de Cristo. Não sabem o que Ele pode fazer. Há pessoas que não entendem o que Cristo já fez por nós. Nós já entendemos. Entendemos que Deus já fez tudo por nós. Já sabemos o que nós podemos fazer por Cristo. Nós sabemos quem nós somos. Sabemos que somos cristãos. E nós somos... Maracorda!